Oba bom dia, boa tarde, boa noite galera Vou fazer um vídeo rapidinho aí pra mostrar pra vocês uma nova aquisiçãozinha Pra gente dar um upgrade no canal aí Eu sei que foge um pouco da questão do que a gente é acostumado a mostrar aqui Mas eu tenho certeza que tem muito marmanjão aí, crianção igual eu aí, cara, vai gostar O intuito disso aqui na realidade, mas é pra introduzir o rastreamento de espécie invasora de fauna Que destrói fauna e flora Não sei se você tá falando do javali, né? Não tanto falar igual o rapaz lá, mas não dá não, o cara lá é cabuloso, é isso? O cara é top Os argumentos dele convencem, o meu não Vamos lá galera, é o seguinte Mostrar pra vocês um dronezinho pequenininho É, mais ou menos, né? Não é muito pequeno, mas também não é muito grande E é o seguinte, o intuito dele é rastrear o javali na lavoura Quando a gente vai de dia, é um pouco complicado Porque o bicho enxerga lá de longe Não é só o olfato dele que é aguçado não Ele tem uma visãozinha que fala que ele não enxerga, mas o bicho enxerga sim Conseguindo rastrear ele com o drone A gente consegue ter uma perspectiva do ponto de partida que a gente vai sair, entendeu? Então ele vai auxiliar E também lógico, lógico que a gente vai usar também ele no canal Uma camerazinha boa Não vou falar exatamente o termo técnico dele Porque tem muitos tutoriais aí no YouTube Que os caras são mais técnicos e sabem melhor como falar sobre o drone Ele tá sem a bateria aqui, tá? A bateria tá quase no finalzinho Vou fazer o segundo voo com ele hoje Chegou ontem pra mim Olha, vem com uma case já, tá? Maletinha pra você transportar Maletinha topzinha Gostei da maletinha, bem construída Vem alcinha Enfim Dronezinho Um alcance aí, diz o fabricante Três quilômetros Creio eu que deve ser em área aberta Porque eu consegui ontem com ele Com um aplicativo russo desbloqueado brasileiro Ele foi a 500 metros tranquilo, tá? Mas ele vai mais dentro da cidade Então por bateria E por não ter experiência com drone Eu preferi trazer ele antes de apitar o vermelho da bateria E assim, tem experiência com automodelo Com aeromodelo E ele modelo Que é o que eu costumava sempre estar mexendo Então assim, drone vai ser a primeira vez É a primeira vez na realidade que eu tô tendo contato Sei que foge, que nem eu disse Do contexto que a gente costuma mostrar Mas como até um amigo nosso aí falou A gente não tá fazendo vídeo aqui Pra pegar a fama de Ana Maria Braga não Ninguém quer fama O intuito do canal simplesmente é Novamente repetindo É mostrar E tentar ensinar Aquilo que eu acabei de aprender A experiência que eu tô tendo Quero dividir com a galera Por quê? Lógico que isso aqui não vai servir pra profissional Pra aquele cara que é entendido, tá? Pra aquele que tá com dúvida Às vezes tá tentando garimpar um vídeo De repente caiu aqui de De gaiato no meu canal Viu o videozinho Se servir pra ele, beleza Ah, vai servir pra Pra fazer um controle de javali? Cara, creio eu que ele vai ajudar Ele vai ajudar com certeza E vai servir pra gente fazer uns vidinhos No clube, no stand Vai servir pra gente fazer uns vidinhos Pro canal Vou tá começando a postar uns vidinhos Dele aí dentro da cidade Tá? Porque é uma coisa que eu gosto Vou fazer um vídeo também De um automodelo que eu tenho aí Que é bacaninha também O pessoal tem certeza que vai gostar Sei que foge um pouco do contexto Do que a gente tá acostumado Mas, cara, quero dividir minha alegria com vocês Na minha infância Na minha adolescência Eu não tive oportunidade Não tive, digamos assim Condições Minha mãe me criou A mãe solteira Trabalhava pra caramba Era só pra gente sobreviver Então, depois de velho, né, cara Pela honra e glória do criador Ele deu umas oportunidades Pra gente tá trabalhando Tá adquirindo o nosso bem Honestamente aí A gente consegue Devagarzinho Vai conquistando as coisinhas Que a gente gosta Porque é o único lazer que eu tenho, né Eu não tenho vício em jogo Bebida Então a gente gosta de Um brinquedinho diferenciadinho Gosta de brincar Gosta de brincar com as minhas filhas Gosta no clube de vez em quando Gosta de dar umas caçadinhas Gosta de mexer com os equipamentos Que eu tenho Fácil Nem porque eu gosto Não é porque Ganha fama Não porque Eu não curto muito essas coisas Mas Ajuda o pessoal Ajuda o pessoal Creio eu que também Ajuda a minha cabeça Porque distrai um pouco a cabeça Que nem hoje Tá meio Tô meio sossegadão em casa Não gosto de ficar parado Só ficar mexendo no celular Então tem Como se diz, né Cabeça vazia Oficina do diabo Então a gente tem que Ocupar a cabeça com alguma coisa E tá aqui Um dronezinho, tá Uma apresentaçãozinha rápida Falando porque que eu comprei ele E assim Vou fazer logo mais uns vídeos Pra tá colocando no canal Mostrando ele funcionando Se o pai permitir Logo logo Vou fazer uma caçadinha de dia Já vou botar ele já Pra estrear na caçada de dia Já tô vendo com a galera aí Conseguimos fazendinha nova Conseguimos autorizaçãozinha No papel Então logo logo A gente vai tá Colocando bicho Pra trabalhar no apoio aéreo É isso aí galera O que eu tenho que falar pra vocês O drone é top Tá Faz gravagem de áudio De vídeo Praticamente Ao vivo mesmo Qualidade top É o F11S 4K Pro Tá Da marca SJRC Top É um Não é profissional Eles falam profissional Alguns Mas não é profissional Ele é um intermediário Ou seja Semi-profissional Pra início Que nem eu No drone Eu tô tendo a primeira Primeiro contato Pra mim tá bom Tá ótimo Dá pra fazer o upgrade Pra ele ir mais longe Ainda que 3km Tá Mas eu acho que no meu caso Não é pra isso Que eu peguei Eu acho que não vou ter necessidade De ir 3km com ele Eu acho Vamos ver O que vai dar É isso aí galera Que é só Apresentar mesmo um vidinho aí Um conteúdo a mais no canal E logo logo Eu vou fazer um vídeo aí Demonstração dele Beleza? Valeu Obrigado